É importante trabalho pra gente da banda SoVibe que iniciamos há uns dois anos atrás com uma batalha bem dura aí e hoje a gente está realizando mais um sonho com abertura de espaço do pessoal principalmente das rádios que a gente está passando, está acolhendo a gente braços abertos mesmo com todo carinho. Durante meses trabalhando em cima desse projeto novo agora de músicas autorais, com um som bem original nosso de canções feitas e produzidas pela gente e uma produtora muito grande de São Paulo também A gente está pegando agora o CD e divulgando, vindo para a estrada, divulgar nas rádios A gente está tendo uma experiência muito boa, uma experiência nova de rádio, uma experiência que está agregando muito pra gente pra somar com o nosso projeto também A SoVibe ministrada é uma forma de concretizar e de dar continuação a esse trabalho Se trata da nossa visita até as rádios, até as nossas parceiras que estão tocando nossos discos há um bom tempo Eles estão fazendo esse contato frente a frente, fazendo promoções e entregando esse CD pra toda a galera que ouve isso e que ouve as rádios e que a gente só vai E a gente está muito feliz nesse momento agora da carreira que é um início de um trabalho muito grande que a gente espera chegar lá A gente está passando pra galera o total nosso sentimento do que a gente realmente deseja pras pessoas E cada dia mais empolgado com o trabalho, cada dia mais maravilhado com o trabalho também e das novidades que vão aparecendo Eu acho que o SoVibe na estrada é basicamente isso Sem contar também na experiência de união Esse entrosamento está ficando bacana Isso vai ser muito importante também pro nosso futuro Não importa, não é válido somente um entrosamento musical, um entrosamento de instrumento Um entrosamento pessoal com todos da equipe E todo mundo que está junto nessa parada aí Está sendo muito bacana essa interação Dia a dia, passo a passo, cada cansaço junto E cada vitória também conquistada junto Vamos vivendo e aprendendo e sendo cada dia melhor Sua vibe na estrada, vibrando amor e paz Valeu! Tudo que eu queria era te mostrar que eu estava ali Eu gostaria de te mostrar! Eu gostaria de te mostrar! Obrigado.